É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituba, São Paulo, Brasil, planeta Terra Sou o Cassiano Boi, estou aqui com o Daniel que veio aí, está amarradão para o salto, vai saltar com a gente É nóis brother, vamos ver se vai ser aprovado, quer falar com alguém aí para a galera, família, quem você quiser aí na câmera? Dá um salve, é isso aí, leva esse vídeo para essa galera ver esse vídeo aí, esse salto aí moleque, é nóis Caraca hein mano Deixa eu entrar primeiro E meu dream é de fly over the rainbow, so high E meu dream é de fly over the rainbow, so high E every day of the week we party up In the club loving them models up E every night we raise them bottles up So high Morixtllo Chilling like a villain, dial and boi, call it boni Rocking on that robot, fastioBE police, get up off me Skinny jeans is not the seen in five or fours of cosplay Lady any科master, a skin in the color brito Chilling at my man loft, you can call me lofty And it's so onto the next one, like the cat from zorzi And I'm two stepping, hit the spot a new weapon Boa do céu, galera! O Daniel aqui, feliz da vida, o cara pilotou paraquedas, saltou de paraquedas aqui com o Boi na Queda Livre, me deixou mensagem para a família, para os amigos, quem não acreditava. Eu estou aqui, saltou de paraquedas. O cara mandou bem demais, parabéns, foi muito bom. Vem de novo, traz a família e vislumbrar esse pôr do sol maravilhoso que Deus nos deu. Parabéns mais uma vez, Daniel. Esse foi o Daniel com o Boi na Queda Livre, vem também! Valeu, bro! Valeu, cara! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está saltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui se parar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei com fé a graça, me sinto com foto e muita adrenalina para mim. Tchau! 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 Tchau!